Roberto Jefferson, que é milícia em Juiz de Fora para dar pau em policiais e tropa, reage. Criminoso não nos intimidará. Roberto Jefferson defendeu, durante uma live com o vereador Sargento Mello, na última sexta, a desobediência civil e dar um pau contra guardas municipais de Juiz de Fora, que atuam na fiscalização do lockdown estabelecido na cidade para conter a propagação da Covid. Disse Jefferson, está precisando criar umas milícias em Juiz de Fora para dar um pau na guarda municipal, um pau para quebrar. Ele também defendeu execuções públicas e que ocorra em subordinação popular contra as famílias dos guardas. Gente, é muito absurdo, né? A guarda municipal realizou na segunda uma manifestação após os ataques do presidente do PTB. Nenhum criminoso nos intimidará. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo. Vou compartilhar aqui com vocês o vídeo, que é um vídeo interessante, que mostra aí o... A reação dos guardas em relação a este absurdo. Vou compartilhar aqui com vocês um minutinho. Vamos lá. Cumpridores da lei, nós estamos aqui atuando pela paz social. Nenhum canalha, nenhum criminoso nos intimidará. Nesta cidade existem forças de segurança respeitadas que atuam e atuarão contra milícias, contra táticas de guerrilha e contra toda a ilegalidade e crime cometido. Então, hoje, nós, guardas municipais, pais, mães, estamos aqui para manifestar nosso repúdio. A essa cápula se chama Roberto Jefferson. Nós não nos intimidaremos para além dessa nota de repúdio, desse vídeo de repúdio. Nós iremos tomar as devidas tratativas, comunicaremos tal fato às autoridades, ao Ministério Público desse Estado, para que se tomem as devidas providências. Nós não temos medo de criminosos. Nós estamos aqui para combatê-los. Não pensem que nos intimidarão. Nós somos e estamos, nesse período de pandemia, cumprindo com a lei, com a missão constitucional que nos é consentida pelo artigo 144 de proteção... Então, foi esse o vídeo aí, né, que viralizou, inclusive, nas redes sociais. Esse vídeo foi gravado em frente à Câmara dos Vereadores. Eu sei que eu sou de Juiz de Fora, sou nascida e criada em Juiz de Fora. Bom, por que o Roberto Jefferson foi lá da Pitaco, né? Ele nem é de Juiz de Fora, mas ele é. Ele mora numa cidade chamada Levi Gasparian, que já é Estado do Rio de Janeiro. O Juiz de Fora fica ali na divisa entre Minas e Rio. E ele é uma cidade que fica a 50 minutos de Juiz de Fora. Então, ele foi lá e resolveu da Pitaco em Juiz de Fora, nessa live aí, com esse vereador, que, inclusive, é bolsonarista. Mas, para além dessa questão dos ataques do Roberto Jefferson, a prefeita da cidade, que é do PT, ela se chama Margarida Salomão, ela está enfrentando aí diversos ataques dos bolsonaristas que estão enfurecidos com o lockdown. Tchau!